Dando sequência, na verdade finalizando esse primeiro ciclo de contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D de 2015, o Departamento de Futebol do Botafogo apresenta o Victor, jogador jovem, 21 anos, tem aí um histórico, embora a pouca idade de muito valor, começou, fez todo o trabalho de base, quase 5 anos no Santos Futebol Clube, teve uma transferência para o Corinthians, um empréstimo para o Guarani, vem para o Botafogo contrato de um ano, é um jogador que tem aí um grande potencial para contribuir com o Botafogo dentro e fora de campo, temos certeza que é um jogador que tem aí um futuro promissor no cenário nacional e vem para o Botafogo exatamente por essa filosofia do Departamento de Futebol do Botafogo, de dar espaço para jovens atletas, jovens revelações, somos aí talvez um dos clubes do interior do país que mais fizeram negócios de atletas no ano de 2015, de jovens atletas no ano de 2015, tenho certeza que o Victor num curto prazo também vai alçar voos maiores e enquanto isso vem para contribuir e participar dessa nossa jornada do Campeonato Brasileiro da Série D e sabemos da dificuldade, já vínhamos falando da dificuldade da competição, que não seria fácil, é claro que há um entusiasmo de toda a cidade, de toda a comunidade botafoguense com a volta ao Campeonato Nacional, mas a gente está encarando isso com muita serenidade, pés no chão, sabemos o quanto é difícil conseguir essa classificação e trabalhando, trabalhando muito, a gente tem certeza que vamos conseguir. Então, prazer, seja muito bem-vindo, que você seja muito feliz com essa camisa aqui. Oi, Victor, boa tarde. Bom, você e o Marcelo Veiga já conhecem o seu futebol, trabalharam juntos aí no Guarani. Em Campinas você teve poucas oportunidades por causa de uma contusão, né? Espera que esse tipo de problema não aconteça aqui no Botafogo para você ter um sucesso aí na Série D do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Sei da grandeza do Botafogo. Quando tive esse convite, não pensei duas vezes. Espero no Botafogo, como primeiro objetivo, ter esse acesso, que pra torcida vai ser muito bom. E espero ter uma sequência. As lesões têm me atrapalhado bastante no Guarani. Coisas bobas, mas que me tiram essa sequência que pra um jogador é fundamental. Mas espero sim ter uma sequência boa e já trabalhei com o professor Veiga e tô muito feliz de estar aqui. Bom, e pra sábado contra o Duque de Caxias, você já fica à disposição do Veiga? Eu não tô 100% ainda, mas se o professor precisar de mim, eu já quero tatuando. Eu quero poder mostrar meu futebol aqui, poder mostrar todo esse histórico que eu tenho. E tô à disposição, tô feliz que tá aqui. E quero poder, com a ajuda dos meus companheiros, tá sábado à disposição já. O Victor, o seu perfil não é um jogador de área, né? Você cai mais pelas beiradas, né? Como o Gil Fuso falou. Só que o Botafogo não fez gol ainda no campeonato. Como é que você pode ajudar o time nessa empreitada, né? pra conseguir o primeiro gol na série dele? Sou um jogador mais de beirada mesmo. Minha característica principal é o drible, jogada individual, pelos lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Acho que é trabalho. Questão de gols, assim, é trabalho. Nos treinamentos, treinar firme, treinar forte, que durante os jogos vai sair. Victor, a gente tem falado que a série D não é quase, não, não é um campeonato, é um torneio, né? Pelo, por jogos ser muito curtos e ser uma competição rápida. É, e você chega num momento que o Botafogo não tá tão bem. Foram dois jogos, apenas um ponto, vem de derrota aqui em casa. Você já deu uma olhada no vestiário, como é que tá o semblante dos jogadores? Você já chegou meio com essa responsabilidade de a gente chegar, ajudar? O Botafogo conseguisse esse primeiro ponto, esse primeiro acesso para despontar na competição? Eu não tive ainda esse contato com os companheiros, com os jogadores, mas tô sabendo já dos resultados que não são positivos. Tô aqui pra ajudar, tô à disposição. Quero, junto com meus companheiros, que nem eu falei, quero poder dar esse primeiro jogo, fim de semana, a primeira vitória e para disparar. É um campeonato curto, tem que ter o máximo de atenção, mas eu acredito, tô confiante que a gente vai conseguir esse acesso. Victor, boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse sobre sua lesão, como foi, onde foi, e você disse aqui, pelo que eu entendi, que não foi uma, foram algumas lesões que foram te atrapalhando. Quais foram essas lesões? Quanto tempo você ficou parado? Quanto tempo você jogou? Eu cheguei, né, numa, meio que uma pré-temporada do Guarani. Daí eu, num treino de finalização, acabei abrindo a coxa. Ainda assim, joguei o primeiro jogo, estreiei. Daí, no treino seguinte, eu machuquei e abri mais ainda, porque eu tava forçando. Daí isso me atrapalhou, uma, meio que uma falha também da parte fisioterapeuta do Guarani me demorei pra voltar enquanto essa demora deles. Eu fiquei dois meses afastado, depois eu tava voltando, e sofri uma lesão no tornozelo também. Isso sempre me impediu, pra mim, da sequência no Guarani. Mas agora, agora acredito eu que os ars são novos, vão acontecer coisas novas, eu tô bem, bem confiante agora aqui. Só pra explicar a lesão na coxa, qual foi? Foi coxa esquerda, abri 3 centímetros da coxa. E o tornozelo? Tornozelo direito. Obrigado. O Vitor, o elenco do tripulador já vem treinando há mais de dois meses, você chegando agora. O que você perde dessa preparação do Botafogo? E no Guarani de Campinas, por que você acabou não renovando o contrato? E sua situação com o Corinthians, como que está? O pessoal já tá treinando firme, isso é bom, mostra que o trabalho tá sendo dedicado. No Guarani não tive essa renovação, o pessoal queria que eu ficasse com a missão técnica, mas o dirigente, o diretor falou que lá a folha salarial não tá tendo condições de arcar com mais nenhum compromisso. Enquanto o Corinthians, não tive oportunidade com o professor Tite, muitos garotos também estão saindo, acho que o Corinthians dificilmente aproveita um atleta lá. Mas eu tô aqui, eu tô, agora eu tô focado aqui, eu tô, que nem eu falei, eu tô pensando agora nesse, pra mim vai ser um título esse acesso, então pra mim eu tô pensando nesse acesso, e quero mostrar meu futebol, quero voltar a ser o Vitor Hugo dos Santos, que sempre teve boas atuações, sempre com proposta de fora, eu quero mostrar o futebol pra torcida, não só do Botafogo, mas como do Brasil todo. Até quando o seu contato com o Corinthians? O meu contato com o Corinthians acabou, tô livre agora, tô assinando com o Botafogo. Tá bom, agora ajuda. Isso. O Vitor, eu quero saber quais são as suas características, o que chamou a sua atenção pro Botafogo, o que você tem de melhor no seu futebol, que o torcedor pode contar aí pra série dele? Acho que uma das maiores características minhas é o drible pelas laterais do campo. Eu estive com o Nunes agora ali no Guarani, a gente tava fazendo uma parceria legal ali, até o Machucá. Mas prazer ver ele aqui também, o Leneca. E minhas características é essa, a velocidade, é drible lateral de campo, tanto na direita quanto na esquerda. Eu prefiro jogar pelo lado direito, que daí eu tenho a opção de cortar pra dentro e chutar. E é essa, a velocidade e o drible. Ô Vitor, ainda falando dessa... Querendo comparar um pouco, você chegou no Guarani pra disputar uma série a dois. E lá a ambição da equipe era conquistar de novo a vaga no Campeonato Paulista. Aqui você chegou no Botafogo numa série D, onde os torcedores têm aí a grande desejo de retomar aí a série C no Campeonato Brasileiro. Você consegue comparar se essas duas pressões são semelhantes? E como que é pra você ser um jovem e já ter essas duas coisas na carreira? Tentar subir o Guarani com isso que não conseguiu, e agora vir com o Botafogo com esse mesmo objetivo? Acho que a pressão no futebol, ela sempre vai existir. Ainda mais quando se trata de clubes grandes, como o Botafogo e o Guarani. Acho que é normal. Pressão, jogador que não quiser pressão, tem que jogar bola. Mas é normal. Aqui está uma fase boa aqui também, tanto estrutural quanto, vamos dizer assim, financeira. O Botafogo arca com os seus compromissos. E a pressão acho que é igual. Cada jogo, pra mim, eu trato da mesma maneira. Acho que tem que ser da mesma forma, a pegada, a intensidade. Tanto nos treinos como no jogo tem que ser igual a todos. Vitor, a conversa com o Fernando Henrique Geofuso surgiu quando? E o que a gente seduziu também pra vir defender as cores do Botafogo? Ah, como eu falei, o surgimento foi, a proposta foi, quando me falaram, já nem pensei duas vezes. Eu sei da grandeza do Botafogo, eu sei da história que o Botafogo tem, tanto de revelar atletas como de boas equipes. Então, a proposta do Fernando, do Marcelo Veiga, vieram já, eu já nem pensei duas vezes, só avisei a minha família. Falei, tô indo pra lá. Ô, Vitor, queria que você explicasse esse negócio da fisioterapia, que eu não entendi. Você falou que a fisioterapia demorou, o que aconteceu? Ah, eu vi um erro lá de... um pouco de atraso na minha volta. Era pra mim fazer tal processo pra voltar e acabei não fazendo, fazendo o processo errado. Isso me atrapalhou um pouco, mas não é coisa do futebol. Mas hoje você tá bem, tá zerado, né, Vitor? Cerado, graças a Deus, 100%. Ô, Vitor, você citou o Neneca, o Nunes, até o Veiga. Com quem mais você conhece o Edu Lênico do Botafogo aí? Então, não tive esse contato ainda com o pessoal ali no vestiário. De primeira vista, assim, de primeiras palavras, assim, eu conheço só esses três. Mas eu creio que eu vou fazer novos amigos aqui e tenho certeza que vamos ser todos felizes. Obrigado! 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 Obrigado!